E a voz do locutor está indo para o espaço. Vai chegando o Canadá, número 3. Número 4, o Fraser Bug. Vai chegando para o boxe, estudo de Freedom. Tudo pronto para a partida, terceiro páreo do programa. Lá por fora, movimentação de Charles. Brother Light. Atenção. Oi, dada a partida para o terceiro páreo. Largaram mal, Chá da Rainha. Lá por fora, Charles. Por dentro, Brother Light tomou a ponta. Alivrando 2 e 3. Fraser Bug aparece em segundo. Avança lá por fora, o Charles passou para a terceira balança comercial. Aparece em quarto. Em quinto, Chá da Rainha. Canadá aparece em sexto. Em sétimo, lá por fora, Calahari Sands. Oitavo, por junto aos paus, pleno sabor. Entraram pela grande curva e segue ponteando. Brother Light avança, Fraser Bug lá por fora. Balança comercial avança por dentro e tenta a terceira colocação. Chá da Rainha aparece em quinto. Canadá em sexto, Calahari Sands em sétimo. Longe, afastado, pleno sabor. E o Fraser Bug lá por fora já botou do lado da Brother Light. Os dois lutam emparelhados pela primeira. Balança comercial vigia tudo. Em terceiro, vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. A seiscentos do espelho e Fraser Bug domina o livro cabeça e pescoço. Brother Light lá por dentro em segundo. Pisaram a seta dos quatrocentos. A Brother Light por dentro tenta voltar na luta pela primeira colocação. Fraser Bug tem meio corpo de vantagem. Brother Light encurta lá por dentro e tenta o primeiro posto. Fraser Bug agora sacou um corpo inteiro de vantagem. Brother Light em segundo. Charles em terceiro. Por dentro em quarto, vai atuando. No competidor, a Chá da Rainha pisaram a seta dos cento e cinquenta. Agora o Fraser Bug. Lady Vic Up vai despachando a parceirada. Vários e vários e vários. Lá por dentro, Brother Light em segundo. O Chá da Rainha firmou-se em terceiro. Vão se aproximando do espelho. Cruzam a faz de avinal. Fraser Bug, Brother Light. Depois o Chá da Rainha. Até as demais colocações. Vamos aguardar o placar. Passeio aí, né? Do... O Chá da Rainha.